Vou magoar os pés de laranja aqui, mas tá querendo chover. Começa o inverno aqui no Ceará. Aqui na minha casa aqui, no barraco rei. Essa aí, uma caixa cheia d'água aqui. Mervando os pés de laranja. Ainda falta o outro lá. Aqui na minha casa. Barraco. Enchei no outro lá. Tem água pra cá dentro de chuva já. Naquele bairro eu vou derrubar. Depois tirar aquele rodado pra fazer aqui. Gostado. Tem água pra cá, não tá meia ainda. É quantos mil litros dá? 15? 15. Aí tem mais de 10. 10 mil litros ainda. Quase laranjeira. E aí. É dessa elora. Eu vou jogar nesse aqui uns três. Cialar. Aí quando ele cai nessa folha que tá madura, aí o raio começa a chover, ele solta a carga no ar. Pega um embalo da chuva. Tá caindo churreira no assento ali ó. A manantira mesmo, que ele falou pra mim. Doce, aquelas laranjas lá. Vou colocar mais dois lá, tá bom. Água bem limpinha né. Essa água mineral. Nasceu o pé de acelora assim, tá aqui ó. Pede acelora novo, tem um monte aqui ó. Esse aqui não morre fácil não, porque ele tá em cima da pedra dura. E tá vindo em caminho aqui ainda né. Que? Com a água ali. Tem água ali. Tem que colocar uma escada de alumínio, mas acho que é a escada da boia aí. Tem muita água já da casa de alumínio. Tem muita gente lá em casa. Então só me tira. Tem tipo aí o cabo que reventa aí e bota o toro. Entra aí de longe onde só fica a espelha. Tem que ficar a pista. Vem realmente acarabona. Eu acho que fica bom largar com esse aí. Tem água pra caramba. Eita aí, agora pega o inverno e ele fola todo mundo. Isso aqui é porque ele deu um espigão, ele secou uma galha, né? É por causa da terra que é lá. Olha aqui, senhora. Deixa eu desligar aqui.